Nath! Dá só pra câmera! Olha o meu cartão de crédito! Olha o que eu tô fazendo com o meu cartão de crédito! Acabou! Olha o que eu tô fazendo com o meu cartão de crédito! Acabou! Meu Deus! Meu Deus! Ataca! Atacou tudo! Minha roupa não tá atacando, mãe! Não tá atacando! Black Friday! Isso aqui é Black Friday! Loucura! E eu tô sem meia calça! E o seguinte vídeo eu tô congelando! O que que é aqui? Trinta e quatro com a quinta avenida! É a quinta que... Broadway! Não, é mentira! Trinta e quatro com a Broadway! Ela não sabe nem achar! Tem uma placa gigante ali, ó! Ela não conseguiu! Meu Deus! Broadway! Broadway! Tchau! 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 Tchau!